Era o Carlos Lisboa, era uma fase o Henrique Vieira, o Pedro Miguel, o Janjaques, o Zé Carlos Guimarães, o Steve Rocha, também terminou na altura, também integrou a equipa. É assim, eles tinham tudo. Para já tinham um nível de profissionalismo verdadeiramente ímpar naquela altura. A verdade é que eles de facto tinham condições naquela altura, quer de quantidade de dinheiro, quer de profissionalismo dos atletas, que lhes permitiam treinar, treinar bem, treinar muito. As equipas fazem os treinadores e os treinadores fazem as equipas e de facto foi uma geração que projetou para o mundo o nome do Benfica, projetou para o mundo o nome de determinados atletas e projetou também o nome dos seus treinadores. Mas o Mário Palma é um dos mais laureados treinadores da nossa história e aquilo que ele fez para o Benfica de facto permanece como uma coisa concreta, real e fabulosa. O Mário Palma, primeiro que tudo, era um visionário. Alguém que, eu lembro que quando ele me alvordou e disse, eu precisava, ou gostava que tu vieses para o Benfica, porque a gente vai apostar forte na Europa, nós vamos conseguir ir jogar para a Europa. Primeiro impacto, mas vamos para a Europa sim, a gente vai conseguir, vamos para a Euroliga, a gente vai andar entre os melhores. Portanto, quem afirma isso, quem projeta isso, não é? Naquela altura, a pessoa olha para ele e de género, mas este gajo é lunático ou sabe o que é que está a dizer? E realmente provou-se que estava certo, não é? Foi o primeiro treinador que transmitiu a ideia que o Benfica não iria para a Europa dar barraca. Foi o primeiro treinador que fez isso. Achou que, com determinadas condições de treino, com determinados investimentos em jogadores, se a equipa fosse feita de nada de forma, com uma concepção básica de que ele lá teria, que a equipa não, e claro, e com os valores e com os jogadores que o Benfica tinha, alguns, o Benfica poderia fazer boa figura na Europa e fazer boa figura não estamos a falar em ganhar, estamos a falar em chegar lá e não levar 50 pontos todos os jogos. O ser apurado para as fases finais já era muito difícil. E pronto, e o Benfica conseguiu inicialmente na taça que se chamava Taça Europa, na altura, que seria uma Taça UEFA, uma Liga Europa do futebol, de hoje em dia, e depois para a Champions League da altura do basquete, por assim dizer. E o Mário Palma foi a primeira pessoa que eu me lembro de ter ouvido dizer que o Benfica, com determinadas condições, poderia fazer boa figura. Nós éramos todos animais de competição. O Mário Palma era um animal de competição, nós éramos animais de competição. E nós percebemos que em Portugal, na altura, por muito respeito que a gente tivesse por toda a gente, que não nos ganhavam. A gente podia perder um jogo ou dois jogos, mas não nos ganhavam. A gente sabia que acabava sempre por ganhar. Porque nem por cima começaram os jogos, os play-offs, a gente podia... E a gente tínhamos um objetivo, para estarmos melhor, a gente temos que jogar aqui melhor. E aquilo foi mais uma arte que a gente tinha de nos... termos uma capacidade de sofrer diferente do que aquilo que era em Portugal. E se a gente conseguir... As pessoas acham que a gente consegue ganhar. Vamos conseguir o Mário que teve esta capacidade. Se vocês quiserem, vocês ganham. E a gente... Mas como é que a gente ganha? Então eles são quem são. É fácil. Nós temos que jogar de igual para igual com eles. Nós fizemos aquilo porque a equipa... A básica de bola do Benfica, que isto é um desporto coletivo, fez. É claro, a equipa tinha as suas individualidades. Os Anjacos e o Lisboa eram claramente os jogadores fetiches de equipa. Os jogadores que... Especialmente o Lisboa, neste caso. Que criavam uma empatia muito grande com o público, não é? O objetivo era ganhar. E isso foi uma coisa que eu sempre vi que eles tinham, não é? E que eu também, depois, enfatiza mais, porque nos esportes coletivos bons, grandes jogadores, são aqueles que ganham campeonato. Lisboa era a pessoa... Era o jogador que mais puxava pelo público. Que vibrava, gozava com os adversários. Gozava com os adversários, não é bem gozar, mas era... Mostrava aos adversários que ele é que era bom e que ele é que mandava. E puxava pelo público. O Mike Pauldern era o jogador que mais empatia tinha. Porque era muito simpático, falava com toda a gente, era muito respeitador, era muito educado. Em termos pessoais, ele era assim. E no campo, antes de cada jogo começar, ele tinha um ritual em que cumprimentava todos os jogadores, todos os colegas, os adversários, os árbitros. Dizia adeus ao público. Portanto, era ali um ritual. Havia vários rituais naquela equipa, que era... Um deles era o Carlos lançar a meio metro do sexto antes do jogo começar. Tinha que entrar sem bater no ar, sem bater a só rede. E outro era o Mike Pauldern, que ia cumprimentar toda a gente. O jogo não podia começar a ser o Mike Paulderno que cumprimenta toda a gente. O Mike e o Steve, por assim dizer, faziam um pouco aquele trabalho invisível, não é? Aquilo que se calhar menos salta à vista, porque não eram se calhar os jogadores que faziam mais pontos, não concretizavam se calhar mais sextos, não é? Mas, dentro da mecânica, dentro das movimentações ofensivas que eram preparadas, é assim, se o Carlos tinha sucesso nos tripos conseguia, se calhar muito do trabalho, começava exatamente nesse trabalho invisível dos dois jogadores. O Janjaque era um jogador espetacular. O Janjaque era fisicamente muito forte e conseguia bater-se com os gigantes das equipas europeias e também com os americanos que vinham jogar para Portugal. E era um jogador com muitas características de valor. Ele defendia muito bem, ele era um grande ressaltador, ele tinha aqueles gestos espetaculares que afundavam, não é? E entrava bem para o sexto, tinha um lançamento que também era bom, apesar de normalmente não sair... Ele, às vezes, até vinha para a linha de três pontos, mas não era propriamente a especialidade dele, mas era um jogador espetacular. Ele era o jogador que dava espetacularidade, juntamente com o Carlos Lisboa, mas com características diferentes. Era o jogador, claramente, que dava mais espetacularidade ao jogo do Benfica. Pela primeira vez, Portugal teve uma equipa capaz de lutar entre os grandes da Europa. Vindo de um país sem focação para o basquete, o Benfica nunca poderia sonhar com títulos internacionais, mas foi capaz, por várias vezes, de contrariar toda a lógica. Para a história, ficam as vitórias caseiras sobre Partizan ou Panathinaicos e os triunfos inéditos em Espanha, diante do Badalona e do Real Madrid. O Benfica, nessa altura, teve, além de ter tido uma equipa que... A equipa do Carlos Lisboa, do Henrique, Pedro Miguel, do Maik, de Anjaques, de Maranhens e outros, para além de ter tido a hegemonia nacional, participou na Taça dos Campeões Europeus e conseguiu resultados internacionais que surpreenderam muita gente. O Benfica foi ganhar a Madrid, ao Real Madrid, e foi ganhar a Badalona, ao juventude Badalona, que era, na altura, das grandes equipas espanholas. Ou pela excelente qualidade do seu treinador, ou pela ambição dos seus jogadores, projetaram o Benfica para níveis europeus, nunca vistos até aí, e nunca vistos no basquete-polo nacional, que foi o Benfica dessa geração do Carlos Lisboa, após a saída do Queluz, onde, treinados pelo Mar e Palma, alcançaram a dimensão europeia, de ganhar equipas gregas, de ganhar equipas italianas, de ganhar equipas jugoslavas, coisa que nunca tinha acontecido no basquete-polo nacional. Houve uma vitória que, para mim, foi, se calhar, o melhor de todas, porque eu só vi esse jogo depois gravado, que foi uma vitória em Badalona, contra o Revento de Badalona, que, na altura, eram os campeões europeus. Se não eram os campeões europeus, em títulos, seriam nessa época. E o Benfica foi lá ganhar. E isso foi, provavelmente, o melhor sinal que se deu de que o Benfica estava lá na Europa para se contar com ele. Podia só ter três vitórias ou cinco vitórias, mas podia ganhar a qualquer um, se não se esforçassem, se não dessem tudo contra o Benfica. O Benfica era a equipa que podia ganhar. É bom eu não esquecer, nessa altura, os jogadores europeus não estavam na América. Porque, portanto, essas equipas tinham os melhores jogadores. Era um nível, na altura, nós olhávamos para aqueles nomes e, pá, como é que nós vamos ganhar este jogo? É para aí ganhar, vamos. E, de facto, eu acho que a arma de lançamento para a jogo era devastadora. Porque sempre que era necessário, eu o metia. Sempre que havia os tipos que estavam a se aproximar ou a fugir, eu o metia. E, portanto, depois era o que os americanos chamam de cloud player. Tipo, na altura decisiva, eu o metia. Alta competição significa, não poucas vezes, alto risco. A tragédia paira sobre a última década do básquet português. As mortes de Paulo Pinto, dos Estrelas da Avenida, em 2002, e de Kevin Widemont, da Ovarense, em 2009, talvez pudessem ter sido evitadas. Sérgio Ramos, o capitão do Benfica, lidera um movimento que exige que todos os pavilhões nacionais disponham de aparelhos desfibrilhadores. A questão dos desfibrilhadores, que a gente assumiu no ano passado os jogadores, e também o clube da Ovarense, eu acho que se nós pudermos, se nós, digo, nós, todos os agentes esportivos, estamos à volta, quer treinadores, quer jogadores, quer dirigentes, quer o próprio Estado, também tem responsabilidades nisso, são eles que fazem as leis, que podem, eles é que podem, realmente, pôr o carácter obrigatório do uso da permanência dos desfibrilhadores nos pavilhões, nos aeroportos, em todos esses locais públicos, que pode salvar uma vida, se calhar é um investimento que tem que ser feito, mas desde que consiga salvar uma vida, acho que é importante. Esse movimento que o Sérgio liderou, e conta a mim muito bem, resultou, quando a morte de um jogador norte-americano da Ovarense, os jogadores do Benfica estavam lá, e, portanto, viram ali ao lado o que aconteceu, e tiveram todos a noção de se aquilo estava a acontecer àquele jogador, podia perfeitamente acontecer a qualquer um deles. E daí a necessidade que eles sentiram, e volto a dizer bem, de alertar para que, em primeiro lugar, nos pavilhões, no basquetebol e em qualquer outra modalidade, existam todos os meios necessários para quando acontece alguma coisa inesperada, se pudesse ocorrer as pessoas na altura, e também para que os exames médicos que são feitos possam ser, de alguma forma, mais minuciosos, possam ir, digamos, mais fundo, na procura de detectar alguma anomalia. Ao nível das senhoras, o basquete do Benfica tem conhecido um percurso intermitente. Atualmente, foi tomada a opção de abandonar a competição sénior e apostar na formação. É por isso que Tixa Penicheiro, a melhor basquetebolista portuguesa de sempre, e adepta com festa do Benfica, não pôde jogar de águia ao peito, para a felicidade da WNBA. Por exemplo, em Washington, que é perto da Universidade de Andalas, jogou o Dominion, via milhares de miúdas com camisolas da Tixa. Portanto, eu acho que é curioso que em Portugal, nem todas as pessoas, mas a Tixa Penicheiro, em muitos cidades dos Estados Unidos, é mais conhecida que o Ronaldo Amorim. O futebol é muito mais europeu e asiático e da América Latina do que o dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, de facto, se há uma atleta portuguesa que quer conhecer a Tixa Penicheiro. A formação é um dos pilares da estratégia encarnada para o basquetebol. Com a profissionalização da Liga e o regresso de Carlos Lisboa, agora em funções diretivas, o Benfica apostou em tornar-se uma escola de topo a nível nacional. Construiu uma escola para jovens a partir dos 12 anos e contratou o prestigiado Goran Nozic para coordenador técnico. Eu sou coordenador de formação que tem neste momento 16 equipas, tem 4 equipas femininas, tem 4 equipas de mini-basket e equipas de mini-basket são mistas e depois restam são equipas de masculinas. Trabalho diariamente com 19 treinadores, tem no apoio de 15 seccionistas e acho que o número de atletas de total até há pouco tempo foi 241. Estou a dizer até há pouco tempo porque ela está sempre a crescer. Este é um trabalho que tem muita responsabilidade, não só porque trabalho num clube como é o Benfica, como também porque sei da grande parte da educação destes miúdos, que são no fundo miúdos, vai depender das minhas ideias e da maneira como nós exploramos coisas frente a elas. o Benfica e os clubes em geral mas o Benfica em particular substitui aquilo que é importante no desporto que é o desporto escolar. O desporto escolar em Portugal não é muito sustentado e o Benfica faz esse trabalho e outros clubes farão. O Benfica em nosso caso particular nós movimentamos aqui centenas de miúdos por dia aqui nestes pavilhões e fora do estado da luz porque não temos capacidade para todas as modalidades e para todos os escalões então temos que fazer protocolos e alugar pavilhões para podermos ter todos os jovens a praticar desporto. Essa é uma das funções do Benfica que é formar jovens para a prática formá-los como homens e no fundo dar-lhes as condições para eles poderem se desenvolver no desporto que gostam sem enverdarem ou afastando por aquilo que nós costumamos chamar de outros caminhos mais perigosos que toda a gente conhece e que nós queremos que os nossos jovens estejam afastados disso e que pratiquem desporto para oferecer o Benfica. Acho que o Benfica deve fazer um trabalho de prospeção bom para tentar quanto antes ter nas suas equipas de formação o melhor que há no básquetbol português a nível de formação e depois precisa de enquadrar devidamente esses jovens o escaloncena porque também não é um caminho ter todos os juvenis todos os juniors de grande qualidade na mesma equipa se depois não tiver na hipótese de uma equipa sénior isso também acaba por não valer a pena. Eu acho que e tendo em conta a debilidade financeira das equipas portuguesas do básquetbol e nas outras modalidades todas acho que o caminho passa por ter formação em primeiro lugar ter uma boa formação e tentar recrutar nos clubes mais pequenos os melhores jogadores para que essa formação seja feita quanto antes com os potenciais jogadores e entretanto a ideia foi exatamente para nós começamos a fazer diferente trabalho no formato